Mas machuca ela, machuca ela Mas machuca ela, machuca ela E então vem clicar de quatro E então vem clicar de quatro Faz, faz a posição pra mim E eu te machuca Mas machuca ela E eu te machuca Eu te machuca sim Machuca ela, machuca ela Eu te machuca sim Machuca ela Eu te machuca sim Mas machuca ela, machuca ela Mas machuca ela, machuca ela E piton vem ficar de quatro E piton vem ficar de quatro E piton vem ficar de quatro Faz, faz a posição pra mim E eu te machuca, eu te machuca E eu te machuca Eu te machuca sim Mas machuca ela Machuca ela Eu te machuca sim Eu te machuca sim Legendas por TIAGO ANDERSON